A Avenida Dom Helder Câmara, o futuro da região começa aqui. E a RJZ Cirela acelera a chegada do futuro, trazendo o DHC Offices para o mundo dos negócios. A Zona Norte já não é mais uma aposta para o amanhã, é uma realidade para o agora. E é essa a opinião de economistas, imprensa e estudiosos do mercado imobiliário. A Avenida Dom Helder Câmara é um estratégico ponto comercial e uma das áreas que mais se valoriza na Zona Norte. A proximidade ao Norte Shopping, o mais importante centro de compras e lazer da região, e a facilidade de acesso à estação de metrô Del Castilho e a linha amarela, que aproximam o empreendimento aos principais bairros da cidade, tornam o DHC Offices um negócio de sucesso. O Rio de Janeiro é a cidade do momento, e a Zona Norte o lugar para investir. DHC Offices, um projeto imponente, planejado para o futuro da sua empresa. Salas comerciais de 20 a 37 metros quadrados, com estacionamento e muita praticidade para o seu negócio. Já na recepção, bom gosto, conforto e modernidade. Além de toda a segurança para você e seus clientes. No DHC, sua empresa terá à disposição um Business Center com sistema wireless, composto por um foyer e quatro salas de reunião. Todas as vantagens e facilidades para você tomar as melhores decisões. Conheça agora as salas projetadas para todos os tipos de negócios, com plantas flexíveis e espaços planejados para oferecer funcionalidade, conforto, modernidade e estilo para sua empresa e seus clientes. DHC Offices, um empreendimento que valoriza itens de acessibilidade e sustentabilidade e com a qualidade RJZ Cirela. A oportunidade de fazer hoje um excelente negócio, na melhor localização da Zona Norte. Garanta já o seu lugar no futuro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto